As pessoas que desencarnarem entraram em contato comigo A Mãe de Deus te vê no seu destino selado por quererem ser mais famosas Do que Jesus Cristo e o seu amor As pessoas que desencarnarem entraram em contato comigo A Mãe de Deus te vê no seu destino selado por quererem ser mais famosas Do que Jesus Cristo e o seu amor A Mãe de Deus te vê no seu destino selado por quererem ser mais famosas